Bom, meus amigos, minhas amigas, estou muito feliz de no dia de hoje nós assumirmos mais um desafio que agora é a liderança da maioria no Congresso Nacional. Nós vamos estar ali fazendo a interlocução, tanto com a Câmara quanto com o Senado, de temas importantíssimos, inclusive voltados ao orçamento geral da União, de medidas provisórias, matérias de interesse do Congresso Nacional. Nós vamos estar ali, junto do Senado, junto da Câmara, fazendo mais, cumprindo mais um desafio e como eu sempre fiz, com muita dedicação, eu aqui me sinto muito honrado de assumir essa nova missão e continuar trabalhando pela minha Paraíba como líder e trabalhando por cada cidadão, cada cidadã de todo o Brasil. Estou muito feliz, vamos em frente, é trabalho para valer.